Olá, eu sou o Marcos Ramon e essa é a aula 3 desse curso de Introdução à Estética e História da Arte. A ideia aqui, se você já está me acompanhando, é falar um pouco sobre estética, falar sobre as relações entre a estética e a história da arte e de maneira mais específica, enquanto a gente for avançando no curso, tentar conectar essa discussão com o universo da dança porque esse curso é feito especialmente para o curso de Licenciatura em Dança do Instituto Federal de Brasília. Claro que não interessa se você está vindo aqui pelo YouTube, não interessa qual é a sua intenção específica com esse curso, mas se você está aqui é porque você tem interesse em saber mais sobre estética, saber mais sobre história da arte, sobre filosofia da arte, enfim, essa é a nossa discussão aqui. Na primeira aula eu falei um pouco sobre o conceito de estética, na segunda eu avancei um pouco mais discutindo a ideia da experiência com a arte e aí do exemplo do Michelangelo como um artista que trouxe questões ou que a partir do trabalho dele surgiram questões que a gente pode discutir dentro dessa questão mais específica da arte como experiência ou da experiência com a arte. E hoje eu vou falar sobre um artista contemporâneo que é um artista polêmico pela maneira como ele coloca o trabalho dele, da maneira como ele desenvolve esse trabalho artístico dele, porque foge um pouco da regra, do padrão, do que a gente imagina que deveria ser talvez o comportamento do artista, pelo menos nesse padrão, mas do imaginário das pessoas, de quem é o artista, quem é o cara que trabalha com as artes plásticas. E esse artista é o Banksy. Para falar sobre ele, eu estou trazendo a obra do Banksy, aqui você já está vendo um grafite que ele fez. Ele é um artista de rua, especificamente esse é o tipo de trabalho que ele faz. E até por isso é interessante perceber o tipo de notoriedade que ele alcançou e a maneira como o trabalho dele afeta as pessoas, inclusive no próprio mercado da arte mais convencional, digamos assim. E esse tema que eu trago para discutir a partir do trabalho do Banksy é a ideia de que a arte é invenção. E aí eu começo isso discutindo a ideia de uma leitura de obra de arte. O que é uma leitura de obra de arte? Então eu estou propondo aqui a ideia de pensar com você que a leitura de uma obra de arte envolve ao mesmo tempo executar, interpretar e avaliar essa obra de arte para que se chegue a algum tipo de contemplação e a própria fruição. Ou seja, ler uma obra de arte não é uma atitude passiva. Você, na verdade, produz algo junto com esse trabalho do artista. Isso vale não só para as artes plásticas, mas vale para a dança, vale para a música, vale para a literatura. Em poucas situações talvez a gente possa dizer, eu arriscaria dizer que nenhuma, mas talvez alguém consiga ver alguma coisa nesse sentido, em que a gente, ao contemplar uma obra de arte, a gente fica, de fato, completamente passivo sem, de fato, agir, produzir, pensar junto com a obra. Eu acho que o artista entrega algo para a gente poder fruir, mas não é uma via de mão única. É um processo que precisa desse diálogo. Então a leitura de obra de arte envolve isso. Envolve um tipo de interpretação, de avaliação, mas envolve também uma execução de referências que você tem, de um pensamento que você tem, que você pode utilizar para pensar sobre aquela obra de arte. Se você já assistiu um espetáculo mais de uma vez em momentos diferentes da sua vida, você sabe como esse espetáculo te afeta também de formas diferentes. Se você já leu um livro numa época e leu esse mesmo livro muito tempo depois, você já tem outras referências, você tem outras experiências de vida e você já consegue ver esse texto literário de uma outra maneira. A mesma coisa acontece com filme. Uma música que às vezes você escuta, que você gosta, depois você passa a associar aquela música com uma pessoa ou com uma época da sua vida, e aquilo muda o jeito como você escuta. O conhecimento específico de elementos de obra de arte mudam a forma como a gente percebe. Então, por exemplo, uma coisa é eu assistir um espetáculo de dança sem eu conhecer a técnica, a estrutura do processo de criação coreográfica, do processo de movimentação, do processo de composição mesmo, da relação, da qualidade do movimento que está sendo empregado por aquele artista da dança, por aquele dançarino, e que foi pensado junto com os coreógrafos. Uma coisa é assistir sem ter esse conhecimento. Quando eu tenho esse conhecimento, eu passo a olhar para aquele espetáculo de uma outra forma. Eu passo a entender aquela circunstância do que eu estou vendo ali de uma outra maneira. Então, tudo isso envolve isso que eu chamo aqui de leitura de uma obra de arte. Daí a ideia de que o aspecto criativo, ele está presente tanto na produção como na fruição da obra de arte. Ou seja, não é uma exclusividade do artista o aspecto criativo. O aspecto criativo também afeta a pessoa que frui a obra de arte. Por isso é tão importante também de pensar a ideia de uma educação estética, de como ela pode contribuir para que as pessoas se desenvolvam de uma forma que vai além dessa visão meio mecânica do entretenimento puro e simples, daquilo que só dá prazer, daquilo que só traz uma satisfação imediata. E aí uma outra discussão que entra junto dessa ideia de arte como invenção é pensar se o universo da tecnologia digital limita essa experiência. E aí eu trago especificamente, como eu falei, o trabalho do Bencksey porque ele é um artista de rua, mas é um artista que faz um trabalho que é veiculado pela internet, essencialmente pela internet. Ou seja, ele faz essas intervenções artísticas. Talvez você já tenha visto em algum lugar algumas dessas intervenções que ele criou. Eu vou mostrar aqui alguns exemplos pra você. Então tem essa primeira imagem que eu coloquei, aqui tem uma outra e ele faz uma série de obras discutindo também essa questão da tecnologia, como esse grafite que está aqui nesse lugar. Aqui um outro grafite que ele passa a ser ressignificado também. Então desse lado aqui é a obra do Bencksey, nesse outro lado aqui já são remixes, digamos assim, de outras pessoas que passam a fazer esse trabalho junto com o trabalho do próprio artista. E é interessante como esse processo ele vai acontecendo, como eu falei, dentro da internet. Ou seja, ele é um artista que ele cria esses grafites, essas intervenções urbanas, ele filma, coloca na internet e aquilo acaba ganhando uma certa notoriedade justamente pela maneira como ele divulga esse material. Recentemente, inclusive, teve um caso específico dele fazer uma intervenção no metrô de Londres. Ele entrou no metrô, vou dar um play aqui nesse vídeo, sem áudio, só para você poder ver enquanto eu vou falando. Ele entrou no metrô fingindo que era alguém que estava ali para fazer esse trabalho de higienização do espaço. Na verdade, isso é importante dizer também. A gente não sabe se esse cara que está fazendo o grafite aí que você está vendo, se ele é o Bencksey ou se ele é uma pessoa que trabalha junto com o Bencksey ou se ele é parte desse coletivo. Ninguém sabe quem é o Bencksey, na verdade. A identidade é uma identidade secreta, ninguém conhece essa pessoa. O fato desse artista estar se apresentando nesse momento aí todo encapuzado, vestido com essa roupa, contribui para isso. Como eu falei, a gente não sabe quem é o Bencksey, se é uma pessoa, se são várias pessoas que fazem esses trabalhos, porque às vezes esses trabalhos aparecem em vários lugares do mundo com um período de tempo muito pequeno. inclusive teve um documentário muito bacana que eu acho que ele está disponível no Netflix se você tiver acesso, que é um documentário que mostra uma série de intervenções em Nova York que ele foi fazendo e ele foi, ele explicava na internet, ele mostrava na internet, que nem no caso desse aqui do metrô de Londres, que ele documentou tudo pelo Instagram. Então ele dizia, vai aparecer uma obra de arte, uma intervenção artística em tal lugar, tal hora. E aí, claro que ele falava só depois que eu tinha aparecido. Ele falava, eu fiz tal hora, apareceu lá. E as pessoas iam para aquele lugar para ver e lotava de gente e as pessoas começavam a fazer uma coisa que era meio maluca, tipo, ele fez um grafite na parede de, sei lá, um restaurante qualquer. E aí alguém ia lá e tirava aquele pedaço da parede para poder vender depois para algum museu, alguma coisa assim. Então ele fez uma intervenção que era tipo uma esfinge com uma série de tijolos, assim, de uma obra e aí apareceu um caminhão lá enquanto as pessoas estavam tirando foto, apareceu um caminhão e colocou aquilo tudo dentro do caminhão, levou embora aquela esfinge, que era, na verdade, um monte de tijolo da obra, uma coisa que, curiosamente, há poucos dias não tinha valor nenhum porque era tijolo que estava sendo desprezado da obra e aí, de repente, as pessoas passam a pegar aquilo, levam para um lugar, começam a anunciar na internet e querer vender por milhões de dólares. Então, é uma coisa meio maluca essa relação das pessoas com esse tipo de trabalho criado pelo Benxi. e tem essa ideia, né, de como que é um trabalho mediado especificamente pela tecnologia, nesse caso, pela internet. Não que o trabalho do artista de rua seja um trabalho desse tipo, na verdade, o Benxi meio que ajudou a ressignificar essa ideia do trabalho de rua, mas tem outros projetos nesse sentido, o próprio Google tem um projeto que chama Google Street Art, da mesma maneira que eles têm aquele Street View, eles têm esse programa que é um site que você acessa nesse link aqui, deixa eu botar bem grande para você ver, que esse é o link do site, né, que você pode acessar para poder ver esse material. E aí, são links para trabalhos de arte de rua pelo mundo todo. Então, você tem uma série de histórias, tem áudios das pessoas que criam esses trabalhos, você pode ver esses trabalhos em diferentes lugares e conhecer e ajudar a preservar trabalhos de rua, se eles chamam de galeria, se eles chamam de exposições online, acho que é interessante isso também, porque foge um pouco dessa lógica da galeria como aquele espaço fechado, porque o que é isso, essa obra de arte que está na rua? E aí, esses trabalhos, eles são espalhados pelo mundo todo e é um trabalho colaborativo, você pode, aí você pode ver aqui pelos países, a quantidade de trabalhos já catalogados e você pode ajudar a catalogar, se você olha um grafite bacana, alguma coisa de intervenção urbana na rua perto onde você mora, você pode tirar uma foto e você marca no mapa e ela passa a integrar essa exposição online e aí quando o artista é conhecido, assim, quando o trabalho é assinado, fica uma referência também para você encontrar a partir dos artistas, enfim, uma ideia que eu acho que é muito interessante que ajuda também a ressignificar essa ideia do espaço, do que é arte e aí usando mais uma vez essa intervenção tecnológica, isso é uma coisa que não seria possível de alguma forma antes da internet, a gente não teria condições de fazer esse tipo de trabalho, de colecionar obras de arte de rua antes da internet, no caso do próprio Banksy, muitas coisas são, como eu falei, tiradas do lugar, então se ele faz uma pichação numa janela, as pessoas arrancam a janela e vendem depois num museu ou alguma coisa assim, então ele deixa de, aquele trabalho deixa de ficar no lugar onde ele estava, nesse caso que eu mostrei aqui do trabalho no metrô, o metrô de Londres apagou tudo e disse que ajudava ele a disponibilizar um trabalho em outro lugar mais adequado, então o que a gente tem no caso agora são só as imagens desse trabalho, mas o próprio trabalho em si ele deixou de existir, que era um trabalho meio que refletindo sobre essa coisa da época agora da quarentena, do coronavírus, das pessoas não usarem máscara, enfim, é um trabalho meio crítico nesse sentido, que é o tipo de trabalho que geralmente ele faz tentando relacionar essa dimensão do conhecimento artístico com uma crítica social, geralmente ele tenta, ele vai meio que dialogando com essa reflexão contemporânea sobre temas que são nossos, sobre entretenimento, sobre o uso de redes sociais, sobre o uso de tecnologia, enfim, essa é a discussão que ele sempre coloca. E aí como eu falei, a gente tem a partir dessa dimensão de que a arte é um processo criativo, um processo em conjunto e assimilando essa ideia de que a arte de rua passa a ser ressignificada, outras formas de arte no século XX para frente passaram a ser ressignificadas. A gente passou a deixar de entender que a arte é apenas isso aqui, como eu tinha falado antes na outra aula, o Michelangelo que é maravilhoso, é incrível e tal, mas é um tipo de arte específica e a gente passa a entender que o trabalho de arte de rua também é arte. Também é a intervenção urbana, ela também tem um valor artístico, também tem um valor estético. Se é mais, se é menos, se eu gosto, se eu não gosto, se é feio, se é bonito, é uma outra discussão que é inclusive uma discussão que a gente vai entrar durante o curso que é pensar esses elementos da estética. A estética ela lida com essa reflexão sobre o belo, a reflexão sobre o feio, a reflexão sobre o gosto, são temas que a gente vai tratar ainda. Mas aí, para a próxima aula, eu vou encerrando esse vídeo por aqui, para a próxima aula a gente dá continuidade a essa ideia de uma reflexão sobre a estética a partir de elementos do cotidiano e pensando mais uma vez essa relação do que faz uma obra de arte ser uma obra de arte. O que gera notoriedade para uma obra de arte? No caso do Benckx, o que faz ele ser famoso, mais famoso do que outros artistas de rua? E no caso de outros artistas grandiosos e de trabalhos de obras de arte que são simbólicas assim na história da arte, o que fez com que elas se tornassem famosas? Existe algum valor intrínseco à obra de arte que determina que ela é uma grande obra de arte ou isso é parte de um projeto social, de um evento linguístico, de um evento social? O que faz com que uma obra de arte seja de fato valorizada? Então esse é o tema que a gente vai discutir na próxima aula e é isso, eu espero você até lá, espero que você esteja gostando dessas aulas aqui, qualquer coisa, qualquer dúvida que você tenha, qualquer contribuição, você pode deixar nos comentários e eu posso tentar responder num outro vídeo mais pra frente. Mas é isso, obrigado, até a próxima. e aí Amém. Amém.